Item 21. Processo 485002564-2011-33. Recurso administrativo interposto pela empresa Celeste de Distribuição S.A. em face do Auto de Infração nº 9-2012, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência da verificação dos limites dos índices de qualidade de teleatendimento, índice de nível de serviço INS, índice de abandono IAB e índice de chamadas ocupadas ICO. Referente ao ano de 2010, conforme disposição da resolução normativa nº 363-2009. Relator e diretor André Pepitone da Nóbrega. Mediante o Auto de Infração nº 9-2012, lavrado em 18 de janeiro de 2012, a S.F.E. aplicou à Celesc multa de R$ 223.069,06. A penalidade foi aplicada em virtude do descumprimento, em janeiro e fevereiro de 2010, da meta definida pelo INS, o Índice de Nível de Serviço, em novembro de 2010, da meta definida para o Índice de Chamada Ocupada, ICO, ambos referentes à qualidade de teleatendimento à concessionária, em desrespeito ao artigo 10, inciso 1 e 3 da resolução normativa nº 363, de 22 de abril de 2009, com enquadramento no artigo 6, inciso 1, da resolução nº 63, de 2004. Inconformada, a Celesc, por meio de carta, protocolou recurso administrativo contra o Auto de Infração, o qual foi mantido pela S.F.E. em sede de juízo de reconsideração. Os autos foram a mim distribuídos em 12 de março de 2012. Por solicitação de minha assessoria, a Procuradoria-Geral da Nel, por meio do parecer 185 de 2012, realizou a análise jurídica do processo. É o relatório. Procuradoria. A opinião da Procuradoria, não há excludente responsabilidade a afastar a infração cometida, de forma que, reitero, o teor do parecer 185 de 2012, apeno pelo conhecimento não provimento do recurso. Sobre a tempestividade, temos que o Auto de Infração nº 9, ele foi recebido pela Celesc em 24 de janeiro de 2012, observado o prazo legal de 10 dias para a interposição de recurso, e sua interposição via fax, ocorreu em 3 de fevereiro de 2012, sendo os respectivos originais devidamente e tempestivamente protocolados em 6 de fevereiro. Logo, deve-se concluir pela tempestividade do recurso. Quanto ao mérito em seu recurso, conquanto não negue a ocorrência das infrações, a Celesc requer a anulação do Auto de Infração, sustentando, em síntese, a ocorrência de excessivo número de dias atípicos e a evidente extraordinariedade dos meses de janeiro e fevereiro de 2010, bem como frequentes e intensas ocorrências climáticas, ainda que não é uma prática da distribuidora extrapolar as metas regulatórias e que os problemas de ordem técnica sofridos são de natureza excepcional e extraordinária. Alternativamente, requer a conversão da multa em advertência. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam as infrações apontadas no Auto de Infração em Tela. Com efeito, a Resolução Normativa 363, de 2009, já previu a ocorrência de tais anormalidades, imprevisíveis e incontroláveis pela concessionária, e as neutralizou ao permitir a não contabilização dos dias classificados como atípicos no cálculo dos índices mensais de teleatendimento. Dessa maneira, os índices foram apurados pela Celesc após o expurgo dos dias atípicos, sendo, portanto, certa a violação aos limites regulatórios. Acresce-se que a adoção de providências corretivas de eventual violação regulamentar é dever do agente regulado e não se presta a descaracterizar a violação. Quanto ao pedido da conversão da penalidade em advertência, verifica-se que a SFE justificou sua impossibilidade no fato de que a Celesc foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos e descumpriu as disposições regulamentares relativa aos níveis de qualidade dos serviços, especialmente do atendimento telefônico, que configura o principal meio de acesso ao consumidor à concessionária, não pode ser considerada infração de pequeno potencial ofensivo. Então, aqui encontra-se presentes os dois fatores. Isso não é de pequeno potencial ofensivo e a concessionária foi autuada por infração idêntica nos últimos quatro anos. Subjais dos autos que, contra a Celesc, foi lavado em abril de 2010 o auto de infração número 39, haja vista a violação do INS e do IAB em setembro e dezembro de 2009, sendo, portanto, vedada a conversão da penalidade em advertência nos termos do artigo 8º da Resolução Normativa nº 63, que exige a observância cumulativa de seus requisitos. Além da análise das alegações recursais, o desfecho do caso exige ainda a análise exaustiva da dosimetria aplicada pela SFE na fixação do valor da multa imposta por meio do auto de infração número 9. Para tanto, exige-se enfrentamento de duas questões adicionais. Primeiro, a obediência aos artigos 15 e 16 da Resolução Normativa nº 63, o qual define as condicionantes da fixação do valor das multas e o próprio enquadramento da infração. Quanto à primeira questão, a PGE assim se manifestou. Conforme demonstrado, a SFE expôs detalhadamente as condicionantes consideradas no momento da fixação da multa, corroborando a assertiva de que a autoridade administrativa agiu com razoabilidade, só pesando todos os aspectos que envolveram o descumprimento dos índices de qualidade da SELESC. Conclui-se, portanto, que a forma utilizada pela SFE para o cálculo da multa relativa ao teleatendimento leva em consideração todas as condicionantes listadas no artigo 15 da Resolução Normativa nº 63, de 2004. Ocorre que a SFE justificou de forma equivocada a fixação da constante K2A, que é o coeficiente de reincidência de violação do índice INS, que o K2A pode assumir o valor de 1 ou 1,5. Então, nos termos do parágrafo 1º do artigo 16 da Resolução Normativa nº 63, nós temos a seguinte disposição. Ocorrendo a reincidência, proceder-se-á da seguinte forma. Aí diz o expresso do parágrafo 1º. Entende-se por reincidência, para os fins de agravamento de penalidade de que trata este artigo, a repetição de falta de igual natureza no período de 12 meses após a decisão recorrível na esfera administrativa. Da leitura do dispositivo, pode-se perceber que, para aplicação de agravamento de penalidade em decorrência de reincidência, deve ser verificado o cometimento pela infratora da repetição de falta de igual natureza no período de 12 meses após a decisão recorrível desta diretoria. É aqui me inspirando no diretor Divaldo, que gosta de citar o vernáculo aqui em seus votos. Ao substantivo feminino repetição, deve-se evidentemente conferir o sentido lexicográfico de ato ou efeito de repetir, sendo que, no caso, é ialino que o verbo repetir significa voltar a praticar a conduta infracional. A finalidade da norma é, evidentemente, apenar com maior rigor o comportamento infracional renitente, ou seja, aquele que, mesmo após a confirmação da infração em última instância administrativa, insiste em violar a norma. Ocorre que, mediante análise do processo 48.500.000.693.2010, dígito 14, citado pela SFE como justificativa para o agravamento da penalidade, constata-se que a decisão recorrível na esfera administrativa relativa ao auto de infração 39.2010 foi tomada pelo despacho 2.161.2011. Já a falta apontada no auto de infração, ora em exame, com quanto seja de igual natureza, foi cometida pela autuada em janeiro e fevereiro de 2010, portanto, antes da decisão tomada no processo citado pela SFE. Logo, não se pode falar em repetição, ou seja, a decisão em última instância administrativa ocorreu depois da falta. Dessa maneira, considerando que não há repetição de falta de igual natureza no período de 12 meses após a decisão recorrível na esfera administrativa, deve-se concluir que não houve reincidência na violação do INS, e, portanto, a constrante K2A deve ser atribuído a ela o valor 1 e não 1,5, o que implica na redução da penalidade para R$ 192.018,02. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.0025.64.2011, dígito 33, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Selesc e, no mérito, dá-lhe para sear o provimento para fixar a constante K2A no valor igual a 1 e, consequentemente, reduzir a multa imposta pelo auto de infração nº 9 para R$ 192.018,02, devendo ser corrigido de acordo com as regras vigentes. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Selesc e distribuição para o nome da parcial provimento para fixar a constante K2A no valor igual a 1 e, consequentemente, reduzir a multa relativa ao auto de infração nº 9 de 2012 e da SFE para R$ 192.018,02.